O 10 de 2014, a indústria siderúrgica utiliza-se da redução de minério de ferro para obter o ferro fundido. Redução aqui no caso é o processo químico, que é empregado na obtenção do aço. A reação de obtenção de ferro fundido é dada pela reação óxido de ferro 3 mais 3 COs, dando 2 ferros mais 3 CO2. A entalpia de reação a 25 graus Celsius é... Então vamos ver como é que funciona a parada aqui. Nesse caso, tem que ver... Vou fazer assim, ó. Ele deu a entalpia de formação, então é o caso que eu acabei de mostrar. Vou fazer, então, a entalpia da reação sendo igual à soma das entalpias dos produtos menos reagentes. Então, vou deixar aqui em cima para você ter lembrança. Somatório a entalpia dos produtos menos somatório a entalpia dos reagentes. Então, ó, produtos. É o ferro, já que o ferro é substância simples, é zero. E o CO2 são 3 mols vezes menos 393,5. Mas... Mas não, né? Acabou. O ferro não entra. Menos... O F2O3 é menos 824,2. E o CO são 3 vezes menos 110,5. Então, esse ΔH de reação vai dar quanto aqui? No 3 vezes 393,5... Vai dar menos 1180,5. Do outro lado, 3 vezes 110,5 dá 331,5. Com 824,2 dá mais 1155,7. Então, esse aqui, segundo os alfa-rábios aqui, vai dar menos 24,8. É um processo exotérmico. Kilojoules por mol. Tem resposta para isso aqui? Tem, ó, tem. Letra B atende a minha expectativa. Então, você vê que nesse caso, quando eu tenho a reação e tenho os dados de entalpia de formação, não tem perigo. Basta jogar na formulinha, na relação, não trocar os valores. Não esquecer que isso é proporcional à quantidade de mols. E calcular o valor. Letra B. E calcular o valor.